Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de Fall Guys diário ou quase diário E é o seguinte galera, hoje a gente vai ver a loja do dia 24, exatamente de hoje que tá saindo o vídeo E a gente tem uma surpresa, porque eu já abri a loja pra ver E assim, fico feliz? Não fico? Não sei Vamos dar uma olhadinha, sim bora Bom, vamos lá então galera, a surpresa de hoje é o seguinte, saca só Me expliquem galera, me expliquem Não tem 3 skins aqui pra comprar, exatamente E agora, bate a dúvida, será que eles não tinham mais skins pra colocar? Será que bugou? Ou será? Não sei, não sei Não sei mesmo Eu não joguei desde quando eu comprei as coisas da última loja Vocês podem ver que eu tô com as duas coroas aqui Eu vou precisar de pegar mais 3 coroas pelo menos Pelo menos não, vou ter que pegar mais 3 coroas pra gente poder comprar a outra skin Só que assim, até lá eu vou ter o dinheiro pra comprar aqui a padronagem, tá? Então, ok, é isso, queria mostrar pra vocês antes de tudo Porque eu não sei se isso daqui por acaso vai atualizar depois Mas assim, eu não sei se, eu realmente não sei se vai ter esses slots aqui de skin Pra comprar hoje ou se só amanhã, beleza? Não sei mesmo, eu fiquei surpreso a hora que eu vi Porque isso daqui eu vi pelo menos aqui em cima, certo? Quando eu, eu acho que eu mostrei em vídeo Que não tinham colocado ainda Mas colocaram Agora aqui não faz sentido eles colocarem mais tarde, entendeu? Não faz muito sentido Então eu acho que só vai entrar amanhã mesmo Se vocês já viram isso na loja de baixo Na loja de vocês, não sei se é só comigo Até porque a loja de baixo é variado E pode ser que... Ah, pode ser que não mostre Itens que a gente já comprou, galera Ou seja, se eu já comprei tudo que tinha pra comprar Eles não tem mais pra colocar aqui pra mim Será que é isso? Caramba, a gente vai confirmar amanhã, galera A gente vai confirmar amanhã Ah, não, mas tem item ainda pra comprar Por exemplo, eu não tenho a parte de cima do herói A parte de cima do herói eu não tenho Estranho Estranho, realmente é estranho Mas enfim, tudo bem, vamos ver Simbora, então Vou pegar as três coroas que faltam E daí eu vou comprar a lojinha que hoje é curtinha Simbora Gente Não é possível É a primeira Primeira partida Que eu tô jogando hoje Certo? Primeira E a final é o quê? Sempre A mesma Coisa De verdade Não é possível, cara Não é possível Que eu sempre caio Na final De TNT Run Quase que eu caio aqui, rapaz Calma, eu vou tirar esse piso dele aqui, ó Só pra ele cair mais rápido lá E deixar ele se virar Beleza Bom, eu vou jogando aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Por enquanto eu vou deixar aqui Eu vou ficar aqui no topo Porque Sei lá Não quero Não quero ficar disputando com a galera lá embaixo Tem 11 pessoas aqui E provavelmente Ai Provavelmente Dependendo de como for Eu perco muito fácil Não Ai Olha, ó Só porque eu falei Só porque eu tô falando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então não vou arriscar não Vou jogar na minha Quando sobrar pouca gente E tiver lá embaixo Ó, já O cara já tá na vantagem Lá em cima Lá Eu vou tomar cuidado com isso Opa O cara caiu aqui O cara caiu aqui Ó Vai embora daqui Vai embora daqui Vai embora daqui Vai embora daqui Nossa Consegui pular antes Não Não Meu Deus Meu Deus Ai Meu E o medo de bugar Igual aconteceu Uma vez Acho que eu mostrei em vídeo pra vocês Que eu atravessei Opa Peraí que falta só mais esse aqui Peraí que falta só mais esse aqui Meu Deus O cara O cara O cara conseguiu sair Não Ai Ele conseguiu É nóis É nóis Caramba, mano Os dois caíram Só que eu consegui dar o último pulo Mais tarde Mentira Aí, galera Só porque eu tava falando, né? Próxima final aqui E é de pegar o rabo Só que é o seguinte O que que eu faço? Eu fico parado Até uns Uns 20 segundos Assim, dependendo da distância Que a pessoa tiver, entendeu? Fico parado Porque, daí o que acontece? Às vezes a pessoa vê que eu tô parado Assim, ó Ela 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 vem pra cá sem preocupação Por exemplo Ó, aquela pessoa ali, ó Tá indo pra lá Certo? Porém Eu tô parado Pode ser que a qualquer momento Eles venham pra cá Então eu vou continuar de boa aqui Até chegar mais ou menos Perto do final do tempo, assim Dependendo da distância Que eles tiverem também, né? E daí qualquer coisa Eu pego E saio voado Simples assim É que às vezes também Dá uma enroscada ali no grupo, né? Dependendo do momento Ih, quem tá piscando? Tá piscando Minha luz, rapá Vai cair energia? Não vai cair energia, não Já caiu energia Explodiu um posto aqui do lado Parou Bora Bom, ó lá 23 segundos E agora eu vou pra lá Vamos ver Vamos ver Ó lá Ó lá Ó lá O que que eu falei? Ó lá Ó Ó o bug Tá vendo? Tá vendo o bug? Vocês viram? Aí o jogo me sacaneou Mas daí eu faço isso aqui, ó Ó Falou, valeu 2 1 Entendeu como que funciona? Entendeu como que funciona? A gente só fica tranquilo Fica paradinho Só esperando o momento certo Tem que imaginar que é que nem uma cobra, galera Esse efeito aqui na luz Não sou eu fazendo É energia que não tá instável Vou até fazer o seguinte Eu vou cortar já Pra salvar a gravação Porque se não Cai energia no meio da gravação Pega a gravação E aí já foi Ó lá Ó lá Sempre Este mapa, galera Não aguento mais Não aguento mais, cara Brincadeira Aguento sim Porque é o mapa que eu consigo ganhar Entendeu? Tinha gente perguntando pra mim Ih, o cara quer me derrubar O porquê que eu dei Esse dois ESC Assim, ó Rapidinho É porque Às vezes o jogo buga, gente E fica E fica Como que é o nome? Fica o mouse na frente Entendeu? E aí quando você dá o dois ESC Assim, jogando Peraí que aqui Eu vou ter que tirar dos caras Beleza Ok, ferrou E às vezes fica atrapalhando Entendeu? Daí você dá dois ESC Ele sai da tela Peraí que aqui Eu vou tirar desses aqui Ó O cara ali vai querer Vim pra cá Ó Ó Vai tirando Vai tirando Caiu a galera, viu? E agora é só a gente controlar aqui Tem que cair pra cá Peraí que Opa Opa Calma, tira isso aqui, ó Vou tirar esses daqui Boa Beleza, o cara caiu O segredo é esse, galera É sempre ficar de olho Aonde tem gente Pra você poder tirar O chão dela depois Entendeu? Ó Tem cara Dos dois lados Eu acho que vai ser uma boa ideia O quê? Eu caí aqui, ó Segurar o cara Olha lá Desequilibrou Desequilibrou, entendeu? E agora eu venho aqui, ó Nesse daqui Tô pulando bem devagarzinho aqui, ó Ó Olha lá Nossa Safado Tudo bem Pelo menos aqui eu tenho mais chão que ele Ele vai chegar ali, ó E não vai ter pra onde ir Então ele é outro que já vai pra parte de baixo Agora tem mais um Que tá lá embaixo E a gente faz isso aqui, gente, ó Isso aqui Ó Pronto Desequilibrou Tem gente que entra em desespero Tem gente que não faz nada A gente só cai na frente dela Aí ela perde, entendeu? É assim que funciona Você tem que jogar, ó Na mente da pessoa Ficar esperto que ela vai fazer, entendeu? Olha, ó Pelo menos, galera A gente já conseguiu o quê? Juntar O que a gente Eita, não Ah, não Juntamos sim 4.200 moedas Vamos ver o shopping É, não teve mais nada mesmo, galera Não teve mais nada Estranho, mano Estranho Porque tem coisa que eu não liberei ainda Mas vamos lá Vamos pegar aqui a padronagem peões Rara Tá 3.500 Ah, é da hora É só nos braços É da hora isso aqui Que massa Eu curti, eu curti Rara 3.500 moedinhas Ahm Vitamina de banana Não sabia que ia ter padronagem disso, galera Mas se vocês forem ver Isso aqui é exatamente ao contrário Ah, não A mão Ele é destacada, a mão Tem um Tem uma Uma linha ali, ó Marcando a mão Mas é como se fosse invertida A uma outra que a gente tem aqui, ó Cadê? Aqui Aqui A padronagem Ó, essa daqui Ah, não Essa é a gradiente Meu, não faz diferença nenhuma É a mão só Saca só Saca só Olha lá Ah, não É É, esse daqui ele puxa do pé Esse daqui Ele é da mão É, ele tem uma diferença Mas tudo bem Padronagem Vitamina de banana Duas coroas Ok E temos aqui também O traje Parte de baixo Do campeão Isso aqui eu nunca vi Nem a parte de cima Eu acho E nem a parte de baixo Acho que eu nunca vi Essa roupinha aqui, galera Três coroas Beleza Comprado E olha só Em breve Se eu não tenho Todas as skins Ainda Porque como eu disse Para vocês Eu não tenho Eu tenho a parte De baixo Do herói Tá vendo? Mas eu não tenho a parte De cima Então é uma roupa Que poderia ter aparecido ali Entendeu? Não é Não é Não é um motivo De eu não ter mais skins Para comprar Mas enfim Vamos ficar na dúvida Galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários Na descrição Tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Tem o meu Discord Também para quem quiser Me acompanhar E eu espero vocês Na próxima Então muito obrigado Espero vocês E eu ia repetir Valeu Um abraço Falou